Em entrevista, o ex-técnico do Goiás, Jair Ventura, revela o valor da Folha Salarial do Verão naquela Série A de 2022, comenta sobre a fase do Pedro Raul e manda também um recado para clubes que estão interessados, por exemplo, em um novo técnico. Será que o Jair Ventura já foi procurado nesse ano para o Goiás? Seria um bom nome, né, se caso o Marçanardi for demitido nos próximos jogos. Quero dar o meu pitaco a respeito desse assunto. Os valores fazem uma comparação com a Folha Salarial desta temporada e também sobre o Pedro Raul. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também em nosso canal, ativar as notificações, conferir o nosso canal de cortes com trechos mais curtos aqui na descrição do nosso vídeo e conferir também a Atitude Multimarcas, o recado do Gordinho, mais gente boa do Brasil. O que é que é? Uma baleia? Não, parece mais um leitão. Não, pô, é o Gordinho da Atitude. É mesmo. Será que ele vai vencer? Claro que vai. Como você sabe? Porque ele já está vencendo a gravidade. Aham! Minha gente, o mais gente boa do Brasil virou um super-herói em caos com entregas a partir de R$ 1.900. Aonde, aonde, aonde? Na Atitude Multimarcas! Para você que quer sair de carro novo nesse ano e ainda ganhar uma camisa do Goiás, é na Atitude Multimarcas. É só falar que veio aqui pelo YouTube do Goiás News e você ganhou a camisa do Verão na hora. Tanto para compras, vendas e consignação de veículos seminovos. Você que quer adquirir um carro novo, para você que quer trocar o seu carro, não sabe aonde negociar, leva lá na Atitude, localizada na Avenida Rio Verde. Todas as informações no primeiro comentário, vê que sabe. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre o técnico Jair Ventura, hoje com 45 anos de idade, que falou um pouco mais sobre a passagem dele pelo Goiás em 2022, em entrevista ao Charla Podcast nesta última semana, fazendo ponderações importantes em relação à Folha Salarial, Pedro Raul e até mesmo mandando um recado para clubes que estejam procurando novos técnicos aí pelo país. O Jair Ventura que naquela Série A, na temporada de 2022, foi-se um nome importante, tanto na conquista, na permanência do Goiás, quanto até mesmo na classificação para a Sul-Americana, mesmo com uma Folha Salarial baixíssima. Em 36 jogos, 11 vitórias, 12 empates e 13 derrotas, são sim números surpreendentes, principalmente se a gente levar em consideração que o Pedro Raul marcou 19 dos 39 gols que o Goiás fez, ou seja, basicamente a metade, e além disso, o Goiás tinha a menor Folha Salarial. Segundo até mesmo as próprias declarações do Jair Ventura nesta entrevista, apenas 1 milhão e 800 mil reais mensais. Tudo bem que o valor do Real de 2022 para cá teve um pequeno reajuste, mas vamos colocar, se fosse um valor de hoje, não seria mais do que 2 milhões e 200 mil reais em hipótese. Hoje, nesta temporada, eu não sei te falar agora qual é a Folha Salarial do Goiás neste exato momento para a Série B, mas o que o Goiás tinha orçado lá no começo do ano, com aqueles 50 milhões, o Goiás poderia gastar tranquilamente 3 milhões de reais mensais com a sua Folha Salarial, tranquilamente, em qualquer mês desta temporada. A título de comparação, o título da Série B do Vitória de 2023, o Vitória tinha uma Folha Salarial de 2 milhões e meio de reais. Então é basicamente assim, de fato, um milagre. Se a gente olhar tanto em termos de contratações, jogadores que foram úteis naquela Série A, como, por exemplo, o Caetano, o Reinaldo, o Tadeu, o Dieguinho, o Pedro Raul, o Dada Belmonte, mesmo não sendo jogadores extraordinários, conseguiram sim ajudar o Goiás naquela campanha de manutenção. E ele afirmou, né, hoje, por exemplo, se a gente comparar salários de jogadores como o Hulk, Gabigol, o Dudu, são basicamente o salário de um mês, né, daquela Folha Salarial do Goiás em 2022. Ele comentou também sobre uma curiosidade, né, do Pedro Raul, que foi um pedido dele quando estava no Juventude. Abre aspas. Gostaria de compartilhar uma história dos bastidores que ilustra o nosso trabalho no futebol. Renovei meu contrato com o Juventude após conseguir nos manter na Série A, após vencer o Corinthians, no último jogo da temporada. Começamos, então, a planejar o time para o próximo ano, buscando reforços, incluindo o Pedro Raul, que acabou, né, falando, ah, depois a gente vê e tal, vou pensar a respeito do assunto, e que optou depois em fechar com o Goiás. No Campeonato Gaúcho, né, acabou sendo demitido e foi contratado pelo Goiás, onde o Pedro Raul estava jogando, né, então não deu certo naquele primeiro contato com o Juventude. Menos de dois, três meses depois, sendo contratado pelo Goiás. E lá estava o Pedro Raul, onde até o Jair Ventura brincou, né, se escapou naquela hora. Agora sim seria comandado pelo treinador, que, onde ele foi o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, conseguiu manter o Goiás em basicamente o campeonato inteiro, em uma posição estado, na tabela de classificação, que mostra também este feito, né, do Jair Ventura. Eu lembro muito de uma, acho que foi uma declaração do Gelié Zepal, que ele comentou ali depois da saída do Jair Ventura, que por muito tempo ele seria esse técnico, entre aspas, da assombração do atual treinador do Goiás. Por que que eu digo isso, né, e até mesmo utilizando esses argumentos do brilhante Gelié Zepal? O que ele conseguiu fazer daquela temporada, é óbvio, tá, vamos separar muito bem as coisas. Ele não foi campeão da Sul-Americana, não foi campeão da Copa do Brasil, nem terceiro colocado da Série A, nada disso. Mas a gente tem que separar o que é um Goiás, que é se é uma instituição importante do futebol brasileiro, e o que é um clube tendo a menor folha salarial, fazer uma campanha não só de permanência, mas sim uma temporada tranquila. Se a gente pegar desde que o Jair Ventura assumiu o Goiás, se eu não estiver enganado aqui agora, o máximo que o Goiás chegou próximo da zona de rebaixamento, óbvio, depois que passou aquela turbulência, né, empatou com o Palmeiras, perdeu pro Havaí, depois dali, o Goiás, o máximo que ele ficou foi a três pontos de distância. Do Z4. Então foi uma campanha, assim, espetacular, cara, porque com 1 milhão e 800, convenhamos, não tem muito o que fazer, cara. É um rebaixamento quase certo em qualquer futebol. E isso ajudou muito o Goiás pra ter essas contas equilibradas hoje. A gente pode sim considerar essa campanha, esse trabalho do Jair Ventura, como muito importante pra história recente do Goiás, tanto dele quanto do Paulo Rogério Pinheiro, que tem sim as suas contestações, mas ter enxugado a folha salarial do Goiás de 2021 e 2022 foi extremamente importante. Do ano passado, eu não concordo, porque o Goiás poderia ter gastado mais, tanto é que começa esse ano com 120 milhões em caixa. Poderia ter gastado, no mínimo, mais uns 30 milhões de reais a mais, que não faria diferença. E hoje, se o Goiás estivesse na Série A, faturaria muito mais do que esse valor no investidor. Enfim, é uma pena, né? Pode deixar a sua opinião também a respeito do Jair Ventura e essa folha salarial baixíssima do Goiás, com um grande efeito e um técnico que tá dando sopa aí no mercado. Eu vim aqui deixar um recadinho especial pra você, mamãe e papai. Agora, nas férias de julho, a Bueno Tênis Club terá uma programação especial para o seu filho. Estaremos com a nossa programação normal durante todo o mês de julho, nos períodos da manhã, da tarde e da noite. Tanto na modalidade do tênis, quanto no beat tênis também. E você, mamãe e papai, que querem fazer aula junto com o seu filho, também tem essa oportunidade. Teremos turmas especiais para a família inteira. Aproveite as férias com o seu filho e não deixe pra depois. Ficar sem fazer nada nas férias? De jeito nenhum. Vem pra Bueno Tênis Club. Na Bueno Tênis Club você começa a praticar tênis e beat tênis com aulas que podem, por exemplo, ser particulares ou até mesmo em grupo, a partir de R$70,00, pertinho e pra todo mundo. Está localizado na Avenida T15, no setor Bueno, próximo ali do Goiânia Shopping, do Vaca Brava. E você pode, inclusive, agendar a sua aula com o horário personalizado, de acordo com a sua rotina. Tanto para adultos, quanto também para crianças, né? Esse mês aí de férias, para a criançada não ficar à toa aí em casa fazendo bagunça. É uma boa opção na Bueno Tênis Club. Praticar um novo exercício, conhecer um novo esporte, manter a cabeça no lugar, a saúde em dia. É um esporte que, recomendo para todos, com excelentes profissionais na Bueno Tênis Club. O link logo aqui abaixo, no primeiro comentário fixo. Ainda falando sobre o Jair Ventura, nesta entrevista ao Charla Podcast, ele garantiu o seguinte. Que para os clubes que estiverem procurando novos treinadores, ele é o nome que está no par. Sendo, até mesmo, pontua aí o Jair Ventura, que dos últimos quatro trabalhos que ele teve, conseguiu sim os objetivos do clube. Tanto de escapar do rebaixamento, foi assim com o esporte, com o Juventude e com o Goiás. Além do Atlético Goianiense, onde ele acabou subindo para a Série A, na campanha da Série B do ano passado. E nesse ano conseguiu sim uma boa campanha, apesar do nível diferente. Mas ainda assim, com um campeonato goiano extraordinário do Atlético. Há muito tempo eu não vi uma campanha assim tão irretocável, sabe, de um título goiano. Porque, não que o time dê o show e tal, mas em termos de diferença técnica, o Atlético foi o melhor time. Sem clubismo aqui algum em esse Goianão. Talvez aquele time do Goiás, talvez o de 2013, tanto em termos de bons jogadores, quanto de brilhantismo dentro de campo, de goleadas. Acho que de lá para cá o Goiás até ganhou o Goianão, mas sem esta hegemonia, vamos dizer assim. Uma demissão completamente sem perna e cabeça. Sendo bem sincero aqui com vocês, não faria isso de jeito nenhum. O Brasileirão, beleza, perdeu com o Criciú, mas o cara na semana anterior tinha ganhado do Fluminense, fora de casa. Ele comentou também o Jair Ventura que os clubes que estiverem interessados, terá um técnico que nos últimos quatro trabalhos conseguiu o objetivo do time. É bem verdade que na Chapecoense o Jair Ventura foi muito mal. Em 14 jogos em 2021 não venceu nenhuma. Chegou com esse objetivo de livrar o time da zona de rebaixamento e foi logo demitido. Mas, convenhamos, naquela temporada a Chapecoense tinha a menor folha salarial. Se eu não estiver enganado, a Chapecoense não pagava nem um milhão por mês de folha salarial naquela Série A, porque era um time muito endividado. Então, essa foi uma estratégia da diretoria. O clube subiu, ok, mas seria rebaixado porque não tinha dinheiro para investir e iria pagar as contas. E foi isso que aconteceu e hoje a Chapecoense ainda está mais endividada. Enfim, é um clube que não tem, assim, a Chapecoense e a Ponte Preta são clubes importantes aqui do Brasil, mas que eu não vejo melhor a curto e médio prático. Sobre o Jair Ventura, ele foi especulado no Goiás nesse ano, não teve proposta. Mas, posso garantir para vocês, se o Márcio Zanardi for demitido, um dos primeiros nomes a ser pensados no Goiás será, assim, do Jair Ventura, porque é muito querido pelos conselheiros do Goiás. Às vezes a gente escuta que ele é um cara meio marrento aqui, etc. Eu não vejo isso do Jair Ventura, tá? Acho que cada um tem sua característica, mas em termos, assim, de ambiente, é um cara que teve, sim, uma boa ligação. Pelo menos, em parte dos conselheiros do Goiás, que, se eu não estiver enganado, essa informação foi do Caio Munir, garantiu que é um nome bastante pedido do Goiás nesse atual momento, principalmente após as derrotas do Alve Verde na Série B. Pode deixar a sua opinião. Jair Ventura também, aliás, o Pedro Raul foi especulado nesse ano, né? Está lá no Corinthians, é um jogador caro, 700 mil reais. Também não acho o nome provável para esse ano, mas vai saber no futuro também. O cara que viveu, né, o seu momento de glória aqui no Goiás. Pode deixar a sua opinião a respeito desse assunto. O que você faria para a sequência do ano? E essas declarações também polêmicas, informando, né, o valor também da folha salarial do Goiás e a sequência dos próximos desafios. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever também no nosso canal, ativar as notificações, conferir o canal de cortes e os dois apoiadores do vídeo de hoje, a Atitude Multimarcas e também a Bueno Tênis Club. Os dois links você encontra no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme, e nos vemos em uma próxima oportunidade. Os caros esmeraldicos. Valeu, galera!